Minha Terra Entra em campo o jogador É paixão pra vida inteira Na alegria e na dor Pois quando perde ou quando vence Um só sentimento se espalha O que vale é ser palmeirense E eu sono palestra a Itália Quero te ver de verde Quero te ver de verde No meio da arquibancada Dá uma força pro Palmeiras Não vai ser de brincadeira Hoje vai ter goleada Quero te ver de verde Quero te ver de verde No meio da arquibancada Dá uma força pro Palmeiras Não vai ser de brincadeira Hoje vai ter goleada Dudu e Vavá Marcos, Leão, Tupanzinho Leivinha, Evair Luiz Pereira e Juninho Djalma, Santos Edmundo, Oberdã Salve os craques de ontem De hoje e de amanhã Djalma, Dias, Rivaldo, Ademir, Daquia Salve essa história de glórias Da eterna academia Quero te ver de verde Quero te ver de verde No meio da arquibancada Dá uma força pro Palmeiras Não vai ser de brincadeira Hoje vai ter goleada Quero te ver de verde Quero te ver de verde No meio da arquibancada Dá uma força pro Palmeiras Não vai ser de brincadeira Hoje vai ter goleada Hoje vai ter goleada Hoje vai ter goleada